Olá, muito bom dia, agora pontualmente 11 horas, a notícia chega primeiro aqui, a gente começa essa edição do primeiro Impacto Interior com imagens da prisão das pessoas apontadas como as responsáveis por incendiar lojas do centro de Rio Preto durante a madrugada de ontem. Essa detenção foi nesta madrugada, madrugada desta quarta-feira, você está vendo aí o momento em que as pessoas são apresentadas na central de flagrante GCM, efetuou a detenção dessas pessoas, daqui a pouquinho a gente vai trazer novas informações. Vou pedir para a minha equipe colocar aí na imagem da madrugada anterior, onde pessoas, segundo informações, seis pessoas se dirigiram a algumas lojas no centro de São José do Rio Preto e tentaram incendiar, colocando fogo ali na porta de entrada dessas lojas. Olha só as imagens, impressionantes, não foi só uma, segundo informações, pelo menos três lojas foram alvo desses vândalos, seis pessoas. Nesta madrugada, três foram detidas, mas, segundo a polícia, outras três já foram apontadas, também como participantes desse grupo que levou terror aí na região central de São José do Rio Preto. Você está vendo as pessoas com camisetas ao redor do rosto para dificultar a identificação, mas elas foram identificadas graças a um trabalho aí de excelência, de competência da GCM. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o porquê desta ação na região central de São José do Rio Preto. Tá bom? Daqui a pouquinho eu te conto. Muito bom dia! Obrigado pela sua companhia. A partir de agora a gente abraça parte do interior de São Paulo. São 202 municípios ligados nesta quarta-feira, 17 de janeiro, aqui no SBT Interior. E você sabe, a notícia chega primeiro aqui, sempre ao vivo com a nossa equipe. E aqui, na apresentação, diretamente dos estúdios SBT, em São José do Rio Preto, eu, Sandro Pires, o homem da ripada, vem junto comigo, porque a informação pede passagem. Tô de olho na informação, sou o garçom da notícia. Leva de bandeja nesse horário de almoço, você que tá chegando aí pra almoçar em casa, no seu trabalho, no refeitório, no restaurante, vem junto. Vou acionar agora o nosso repórter Lucas Piccolo. Cadê o Lucas? Vai trazer todas as informações, já está aqui posicionado na região central de São José do Rio Preto. Por quê? Foram detidos três, pelo menos três pessoas daquele grupo de seis, pelo menos é esse o número que foi passado pra gente. responsáveis por incendiar as portas de lojas no centro da cidade, durante a madrugada de ontem. O Lucas Piccolo traz as informações. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Nós estamos aqui, então, no centro da cidade de São José do Rio Preto, pertinho desse local, então, onde aconteceu esse caso. As imagens das câmeras de segurança mostram muito claramente, né, esses seis homens chegando ali, em uma espécie de reunião, na frente do estabelecimento, na madrugada de terça-feira, eles conversam ali, a maioria deles encapuzados, um deles, inclusive, ali com uma tocha de fogo acesa na mão. Depois eles se separam em grupos, em outras imagens também, podemos ver ali um deles atiando fogo em uma porta de um estabelecimento. O fogo, felizmente, não se espalhou por muito tempo. Ele desiste dessa tentativa. Enfim, claro que a GCM, a Polícia Civil, teve acesso a essas imagens, conseguiu identificar muitos desses vândalos. E nós estamos aqui, então, no centro da cidade, com o comandante da GCM de São José do Rio Preto, comandante Montenegro. Montenegro, muito bom dia para você. Explica para a gente, então, esses atos foram simplesmente vandalismo ou teve alguma motivação? Bom dia a todos. Não, realmente, esses atos, eles foram organizados. Tiveram uma motivação, se organizaram, houve um mandante e a intenção era, de fato, incendiar várias lojas aí, colocar um caos, estabelecer um caos aqui no centro. E todos esses criminosos, eles já foram identificados, foram presos? Como é que foi esse trabalho para vocês conseguirem identificar todos eles? Foi um trabalho que iniciou desde já do conhecimento da ocorrência. Nós utilizamos das câmeras dos comerciantes, muito importante esse trabalho em conjunto com a segurança pública. utilizamos das nossas câmeras e as ações de abordagem começaram até que nós abordamos indivíduos suspeitos com as mesmas características. Dessa aposta, eles confessaram a autoria, confessaram que houve um mandante, que seria uma represária, disseram que seria uma represária à ocorrência da polícia militar. E tudo isso nós começamos a desenrolar a ocorrência. Houve outras abordagens de prisões. Ao total, quatro indivíduos foram detidos, encaminhados ao delegado. Outros dois foram arrolados também no inquérito policial. Perfeito. E essas pessoas que foram presas, tem passagem? Isso já foi investigado? Se eles fazem parte, por exemplo, de alguma facção criminosa? Como é que está essa situação, se eles já têm precedentes criminais? Olha, são indivíduos aqui do centro, a maioria deles com passagem criminal por tráfico, furto, e que permanecem aqui no centro. A gente não pode entrar no mérito da questão de organização criminosa. Eles falam que houve um mando, que houve algo superior em relação a isso, mas o foco é estabelecer que a ordem aqui no centro é da segurança pública e que não tem massagem para vagabundo. Aqui a Guarda Municipal e a Polícia Militar também, em conjunto, vai atuar aqui no centro da cidade. Perfeito. E vocês acreditam que tenham mais participantes que ainda não foram identificados? Esse trabalho continua? Esse trabalho de investigações nesse caso? Olha, esse trabalho continua agora com a Polícia Civil, né? Vai fazer o excelente trabalho que sempre faz na identificação também de outros, né? A gente sabe que foi uma ação grande, tiveram várias pessoas envolvidas e agora o inquérito policial vai estabelecer as autorias. Lucas. Obrigado pelas informações, comandante. Ó, Sandro, pode perguntar. A gente está aqui com o Montenegro à disposição. Pode perguntar, Sandro. É, só abrindo um parênteses aqui, porque o Montenegro, né? A quem eu parabenizo aí, junto com todos da GCM, né? Que fizeram, junto aí com a Polícia Civil, pessoal que se organizou realmente para localizar essas pessoas e a detenção foi feita pela GCM. Abri um parênteses com relação a essa represália, né? Essa ação aí foi na madrugada de ontem, né? Desse grupo que atiou fogo em algumas lojas na região central. Ainda bem que o fogo não avançou para dentro da loja, teve danos nas portas. Depois você pode confirmar isso. Mas essa represália que o Montenegro se referiu é com relação àquela pessoa que foi morta, que estava armada e entrou em confronto durante uma abordagem da Polícia Militar. O policial acabou alvejando essa pessoa. Nós temos aí, inclusive, a imagem ali do local, onde a pessoa caiu já sem vida. Aí o que aconteceu? Está vendo aquela camiseta? Era da pessoa, da pessoa que morreu aí no confronto com a Polícia Militar. Também pertinho ali de onde a gente noticiou o fato do fogo atiado nas lojas no centro aqui de Rio Preto. Eles colocaram essa camisa lá em cima. Ontem mesmo a gente falou isso, ó. É uma represália. Só que a gente não sabia que eles iam para as lojas atiar fogo. Quer dizer, a coisa poderia ser maior. E como foi? Eu queria que o Montenegro falasse uma pessoa foi identificada como mandante. Eu queria que você confirmasse o fato dessa pessoa ter entregue para esse grupo um material combustível que foi usado aí na tentativa de atiar fogo nas lojas aqui. Tentativa, eu digo, na tentativa de atiar fogo na loja inteira, provocar o caos realmente. A sorte que só ficou na porta. Essa pessoa já foi identificada, ela vai ser detida, ela vai responder em liberdade. Essas pessoas que estão aí, porque a gente sabe que a gente está no Brasil e muitas vezes a pessoa vai lá e responde, mesmo tendo um ato sério como esse, de colocar fogo na entrada de uma loja, ou seja, zombando da sociedade, mas essas pessoas não vão ficar presas momentaneamente. É isso? E se esse líder aí desse grupo que foi quem determinou, tinha alguma ligação, está sendo investigado, como é que vai ser? Olha, comandante, o nosso apresentador, o Sandro Pires, está pedindo para eu te confirmar se essas pessoas que foram identificadas e presas, elas foram liberadas, como é que fica a situação delas agora, se elas vão responder em liberdade. E esse suposto mandante do crime, ele teria fornecido esse combustível para esse crime acontecer, se ele já foi identificado, como é que funciona também, como é que está essa questão, se ele está preso ou não? Olha, eles respondem em liberdade, nesse caso, o término do inquérito e o encaminhamento mandou não para a justiça. O que acontece, esse mandante foi identificado, também foi conduzido, não foi ali, a gente acabou tendo várias autorias, desde quem passou o pano que foi utilizado, ali o combustível para ser utilizado, o mandante, na verdade, ele teria ali, de certa maneira, remunerado dos autores, tá? Esse foi o foco ali dele nessa atuação. E ele também responde em liberdade? Responde em liberdade também, pelo caso. Assim como todos os outros que participaram ali no momento, né, que as câmeras flagraram? Assim como todos os outros. Obrigado pelas informações, comandante. Tá, então, Sandro, todos os detalhes desse caso que aconteceu na madrugada dessa terça-feira em São José do Rio Preto e o ótimo trabalho, claro, aí da Polícia Civil e também da GCM da cidade. Bom, a gente vai ficar acompanhando esse caso, daqui a pouquinho você volta, inclusive, né, para reforçar aí o trabalho que está sendo feito a partir de agora, de reforço, de repente, na fiscalização. A gente sabe que a região central de São José do Rio Preto é monitorada por câmeras, inclusive, outro dia, né, a gente mostrou aqui no primeiro impacto interior, saber como é que é o acompanhamento desse dia a dia, porque não faz muito tempo também a gente mostrou um homem com facão, né, tentando agredir, tentando matar a companheira ali, também na região central de São José do Rio Preto, que a gente sabe que tem muitos moradores em situação de rua, isso daí é um problema sério, né, porque a Polícia, a GCM, a Justiça, tá todo mundo de mãos atadas, porque enquanto as pessoas não cometem um crime, elas acabam não sendo detistas, porque elas têm liberdade de ir e vir e podem permanecer onde quiser, aí tem que ter o convencimento, né, dessas pessoas de sair dessa vida. Agora, quando cometem o ato, aí tem as leis, infelizmente, nesse Brasil, que deixam as pessoas em liberdade, isso daí provoca realmente uma sensação de insegurança, de impotência na nossa sociedade, essa é que é a verdade. Lucas, daqui a pouquinho ele volta com mais detalhes a respeito desse caso, você daqui de São José do Rio Preto e toda a região, continue com a gente daqui a pouquinho, a gente vai dar prosseguimento a esse caso, tá bom? Olha, daqui a pouco, aqui no primeiro impacto, alerta em Rio Preto por causa dos casos de chikungunha. Larissa Cruz. Sandra, no primeiro boletim do ano foram registradas 40 notificações, 28 confirmadas para chikungunha, uma descartada e 11 estão sendo investigadas. Eu e o cinegrafista Gustavo Torrente, estamos indo na Secretaria de Saúde para trazer mais detalhes sobre isso. Ok, Larissa. Daqui a pouquinho, então, ela chama a gente aqui no estúdio em São José do Rio Preto com esse fato, tá bom? E o que a população pode fazer também para se cuidar, se prevenir. Olha só, esse caso, em Onda Verde, o ex-prefeito João Batista Alves, conhecido como João Batata, foi agredido no supermercado do município. Olha só o momento, o homem entra e já vai dando sopro, nem teve conversa. A agressão foi registrada pela Câmara de Segurança do Comércio. As imagens mostram o ex-prefeito na fila do caixa, quando o rapaz entra no estabelecimento e sem falar nada, acerta um soco no rosto do ex-prefeito, que chega a cair aí, como você está vendo nas imagens. O ex-prefeito estava conversando com uma outra pessoa ali, de boné azul, camisa azul, a senhora passou e o homem de camiseta azul ali, o agressor, foi com tudo. Ele falou depois, você vê novamente as imagens, ele dá o soco primeiro e depois acaba apontando para o ex-prefeito e fala alguma coisa. Esse rapaz, esse agressor é marido de uma vereadora de Onda Verde. A agressão teria sido motivada por uma discussão do ex-prefeito com o pai da vereadora. Agora, o caso foi registrado como lesão corporal e vai ser investigado e assustou todo mundo que estava lá no supermercado. Imagina, só quase que leva a senhorinha ali, que estava na frente dele, viu ali, quase passou o pé nela. Meu Deus do céu, para que tanto? Pelo amor de Deus, vamos na conversa, vamos nos argumentos. Essa violência não leva ninguém a nenhum lugar, pelo contrário, pode levar para a cadeia. Então, a gente fica aqui torcendo para que os ânimos se acalmem e tudo seja resolvido na base da conversa, do argumento. Chamou a atenção essa imagem. Olha, você já sabe, hoje, quarta-feira, você pode participar com a gente aqui do Primeiro Impacto Interior. O senhor está afim? Tá, senhor, a senhora que estão almoçando aí, família, mesa, está almoçando sozinho, já almoçou, já está dando aqui, batendo, dando quilo, né? Fazendo quilo, que o pessoal fala, dando aí uma tranquilizada, vai voltar logo mais para o seu trabalho. A gente faz companhia nesse horário de almoço. Mas antes, manda mensagem, manda sua foto. Está aqui o nosso WhatsApp do povo, 17981278656. Se você é de São José do Rio Preto, conta qual bairro você está assistindo. A gente é muito importante. E toda a região, lógico, região de São José do Rio Preto, Aracatuba, Presidente Prudente, cidades vizinhas, todo mundo participando com a gente. Tem uma sugestão de reportagem para a gente aqui, para o jornalismo, para o repórter do povo, ou tem vídeo flagrante, mande para a gente também. 11 horas, 15 minutos. Daqui a pouquinho, aqui no Primeiro Impacto, a gente vai voltar a falar sobre a identificação do grupo que incendiou lojas no centro de São José do Rio Preto, né? Eles que foram apresentados aí na central de flagrantes, mas já estão na rua, viu? Vão responder em liberdade. A ação foi uma retaliação à morte de um homem que entrou em confronto com a polícia militar num dia anterior. Não saia daí! Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior, 11 horas, 18 minutos. Obrigado pela sua companhia. Tamo junto, viu? A partir das 11 horas da manhã, a gente faz companhia levando a notícia de bandeja para você. Que abraço carinhoso do apresentador do povo. Tamo junto com toda a nossa região. Alerta aí em Rio Preto, cidade registra 28 casos de febre chikungunha. No primeiro corretinho do ano, vamos acionar agora a nossa repórter Larissa Cruz, que traz mais detalhes para a gente, um aumento expressivo, né Larissa? Bom dia! Oi Sandro, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Realmente é bastante expressivo. Como você disse, foram confirmados 28 casos nesses primeiros 17 dias aí de janeiro. E esse número representa pouco mais de 25% de todo o total de todo o ano passado. Já que em 2023 foram confirmados 111 casos. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Andréia Negri. Ela é gerente da Vigilância Epidemiológica aqui de São José do Rio Preto. Andréia, esse número preocupa a secretaria? Bom dia! Bom dia, sim. É uma alarme, né, para a secretaria, para o município como um todo. Porque esses casos, eles não estão concentrados em uma determinada área. A gente tem casos de chikungunha em todas as regiões aqui do município. O que é consolida e que nós estamos com uma transmissão intensificada. E para o pessoal de casa entender, como que é a transmissão da doença? É da mesma forma que é a transmissão para dengue, para zika, febre amarela, que tem um mosquito envolvido. No caso, o mosquito Aedes aegypti. Então, nós temos, né, bastante mosquito aqui no município. O clima favorece a proliferação deles, principalmente nesse período do verão. E aí nós temos esse risco de termos uma epidemia de chikungunha para esse primeiro semestre. Porque a transmissão é pela picada do mosquito. E como que o pessoal de casa, né, que está nos assistindo, pode evitar essa proliferação e combater o mosquito? A ação dos agentes de saúde, com as orientações de casa a casa, que é feita rotineiramente, né. E, é claro, as pessoas incorporarem na sua rotina a retirada dos possíveis criadouros que ele possa ter. Então, e sempre olhar e higienizar aqueles que ele não consegue tirar. Como o recipiente atrás da geladeira, o recipiente de água do pet. Isso não é só repor, tem que lavar, esfregar com água e sabão. Porque se você só ficar repondo o ovo que está na parede daquele recipiente, ele vai eclodir. E aí a gente vai ter larva e mosquito. Então, é retirar tudo que possa ser um criadouro para larva. Certo, Andréia. Muito obrigada. E, Sandro, lembrando que tem mais 11 casos, né, de investigação. Então, esse número pode crescer ainda um pouquinho mais. Tá certo. Sabe o que eu queria que você perguntasse para a Andréia? Como ela disse, né, a chikungunya é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Agora, o que diferencia a dengue da chikungunya e qual o risco? Chikungunya, como a dengue, pode matar em que circunstâncias? Quais são os sintomas também? Andréia, olha, o Sandro está perguntando como que se diferencia, né, a dengue da chikungunya e quais são os sintomas, se também tem o risco aí de morte? Olha, é uma doença que tem sim um risco de morte e a gente não trabalha muito com diferenciação. Por quê? A pessoa que ela é suspeita de chikungunya, automaticamente ela também, o médico vai suspeitar de dengue, porque são sintomas muito parecidos. A gente fala que é sindrômico. sindrômico. Febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, a dor nas articulações. Então, a pessoa que tem chikungunya, ela tende a ter mais dores nas articulações, mas a dengue também pode dar. E muitas vezes o paciente também pode ter chikungunya e não ter essa dor específica. Então, é muito importante que ele procure o serviço médico, porque ele não pode fazer automedicação. E lembrando, se ele tem febre, dor no corpo, né, todos os sintomas que podem ser de dengue, ele tem que ter uma hidratação prescrita pelo médico. Então, na fase inicial, o paciente acaba sendo conduzido como dengue e chikungunya. E depois, se esse paciente permanece com dores, com a fase crônica da doença, o paciente que tem chikungunya, ele pode ficar três, seis meses, até anos com sintomas nas articulações. Que aí tem o edema, a articulação fica inchada, dolorida, e também, além de outros sintomas que podem evoluir com gravidade. Por exemplo, se ele fizer alguma doença relacionada no sistema neurológico, muitas vezes ele pode evoluir com gravidade até óbito. E diante aí desses números, né, desse aumento, a secretaria está intensificando, né, pra conseguir combater realmente o mosquito e combater a doença. Sim, estamos fazendo várias ações de intensificação. Temos um mutirão, que está sendo feito agora no Jaguaré, no dia 19, vai ser feito, e depois no dia 26, no Solo Sagrado. Além de uma ação educativa que nós vamos estar fazendo no Shopping Norte, no dia 25 e 26. Isso pra alertar a população, além das ações que já de rotina, e a intensificação em pontos estratégicos e imóveis especiais, imóveis que a gente tem grande circulação de pessoas. Certo, Andréia. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Então, Sandro, ficou alerta aí pro pessoal de casa, né, dá uma olhada ali no quintal, água parada, todo mundo sabe que tem que tomar cuidado com a vasilhinha do cachorro, o vaso de planta, dá uma olhadinha aí no quintal, faz um limpa, pra não ter aí o risco da doença, que como a gente viu, tem aí sequelas e pode ser grave. É, com certeza. A gente poderia até perguntar aqui pra Andréia, qual é o local onde há a maior infestação, né, onde em casa ou em terrenos, onde tá o problema mais localizado, como ela disse, em toda a cidade. Há o risco e há casos. Então, só que eu acho que é importante a gente alertar a população aqui, qualquer lugar que possa acumular água pode ter o mosquitinho lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar da situação lá na região oeste. Tem uma cidade que realmente tá com um alto índice de infestação larvária do mosquito Aedes aegypti. Então, a preocupação é geral, como você disse, é na vasilha de água do cãozinho, do gato, é na planta, é dentro de casa, atrás da geladeira, em qualquer lugar pode ter lá a larvinha do mosquito e gerar uma consequência como essa, o número de casos aí envolvendo a chikungunya. Então, o alerta é geral. Muito obrigado pelas informações, Larissa Cruz, ao vivo. Agradeço aí a Andréia Negri também pela gentileza da entrevista. Daqui a pouco, polícia salva criança de apenas 4 anos, que se perdeu em uma mata, em Ilha Solteira. Você tá vendo imagens aí da garotinha com a mãe, os policiais também posaram pra fotos. Meu Deus do céu, hein? Que riso. Daqui a pouquinho, a gente vai saber aí em que circunstâncias essa criança se perdeu. E por sorte aí, esses homens abençoados, homens e mulheres abençoados por Deus, encontraram esta criança. Já, já aqui no Primeiro Impacto Interior. Olha, nós vamos voltar a falar agora com o Lucas Piccolo, né? Cadê o Lucas? Já tá posicionado aqui com a gente? De volta aqui no Primeiro Impacto? Ou o Lucas falou agora há pouco sobre a prisão, né? A detenção de parte das pessoas que foram identificadas aí como as incendiárias das lojas na madrugada de ontem, né? Nesta madrugada, as pessoas foram identificadas e detidas, todas foram identificadas, né? É uma retaliação à morte de uma pessoa que entrou em confronto com a polícia militar. Aí também na região central. Agora, o grande questionamento é como melhorar a segurança, né? Se há algum programa diante desses casos. Por quê? Para deixar tranquilos os comerciantes e as pessoas que passam aí pelo local. Ô Lucas, quais são as informações que você tem pra gente? Sandro, nós seguimos, então, informando sobre esse caso, até porque a população precisa de todo o esclarecimento. Isso afeta a população também. E, claro, os comerciantes aqui, principalmente na zona central da cidade de São José do Rio Preto. Para nos explicar tudo detalhadamente, estamos aqui, então, com o presidente do Conselho de Segurança do centro e da zona sul de São José do Rio Preto, o presidente João Passos. Presidente, muito bom dia pra você. Explica pra gente, então, depois desse caso, como é que os comerciantes estão, se eles estão apreensivos, cobram um policiamento melhor. Como é que ficou essa questão também do público aqui de São José do Rio Preto? Bom dia, Lucas. Bom dia aos telespectadores do SPT. Em princípio, é claro que isso assusta os comerciantes, assusta todo mundo, assusta a população, uma cena dessa. Mas isso aí foi um ponto fora da curva, porque a gente tem trabalhado, o Conselho de Segurança tem uma harmonia muito grande com as Forças de Segurança, com a GCM, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e de atuação aqui no centro. E, como que te disse, foi uma coisa que aconteceu extraordinariamente, né? Assustou realmente as pessoas, mas nós estamos firmes e fortes aqui nas relações com as Forças de Segurança, nós temos certeza que a vigilância foi redobrada. Tanto é verdade que, em menos de 24 horas, os infratores, os criminosos foram presos. E essa prisão desses homens, né, que vão responder liberdades, deve muito ao fato das diversas câmeras de segurança espalhadas pelo centro da cidade, né, presidente? Exatamente. Existe, entre as nossas demandas do Conselho de Segurança, dos grupos de comerciantes aqui de São José do Rio Preto, a Associação Comercial, a Associação São José do Rio Preto, Vivo Centro, a gente tem feito gestões junto ao prefeito, junto à Secretaria de Desenvolvimento, que tem nos atendido muito bem, a Guarda Municipal e as polícias todas. A Guarda Municipal é a que detém a imagem das câmaras, né? Nós temos aqui no centro de São José do Rio Preto, 12 câmaras de alto nível instaladas, câmaras com zoom de longo alcance. Temos mais 7 câmaras que vão ser instaladas agora, nos próximos dias. E temos 12 câmaras já compradas, são câmaras de alta tecnologia, inclusive com identificação facial, que serão instaladas brevemente aqui no centro da cidade. E toda essa tecnologia também, apesar desse caso, né, presidente, traz uma certa segurança, né, não deixa a população tão apreensiva assim para os próximos dias, justamente por conta desse monitoramento aí, e também dos comerciantes, claro, ficam mais seguros, né? Exatamente. Eu posso dizer para você, Luca, que o centro de São José do Rio Preto, hoje, é uma das regiões mais vigiadas e mais monitoradas da São Paulo. A nossa Força de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e GCM, são uma das melhores do estado, eu vou dizer até do Brasil. O centro da cidade está tranquilo. Se você pegar o centro da cidade de dois anos para cá, época de pandemia, e fazer uma comparação, nós estamos 90% melhor. Você olha o centro organizado, o centro está bonito, tranquilo, seguro. Isso que aconteceu foi um caso fora da curva. Tem mais câmaras aí, projetos de mais câmaras para serem instaladas, para reforçar ainda mais essa segurança? Sim, tem o projeto dessas 12 câmaras, que já vão ser instaladas, e mais 7 dessas que eu te falei, que são as câmaras de identificação facial. E tem mais uma coisa, tem um projeto do cinturão eletrônico de São José do Rio Preto, que será colocado nas entradas da cidade, circulando a cidade, que quando entrar um carro suspeito, que já tem placa anotada pela polícia, pelo DETRAN, carro roubado, criminoso, que passaram em vários lugares, essa câmara automaticamente já vai sinalizar e acompanhar esse carro no trajeto dele. Só para a gente finalizar, eu queria te perguntar, como é que funciona esse trabalho, essa relação entre o Conselho de Segurança juntamente com a GCM? Bom, isso é uma boa pergunta. O Conselho de Segurança tem o trabalho de envolver a comunidade, de prevenção, porque hoje a segurança não é só da polícia, não é só das forças de segurança, que é a polícia civil, é a população junto. A população tem um forte papel na questão de segurança na cidade. Nós temos os grupos de vigilância solidária, por exemplo, os bairros podem criar grupos de vigilância solidária. Nós temos vários grupos em São José do Rio Preto, que tem policiais dentro dos grupos. A vizinhança, ela cria o grupo de vizinhos, qualquer ação suspeita que tem na região, eles já possam. Por exemplo, parou um carro suspeito na casa do seu vizinho, da dona Maria, por exemplo. O vizinho de cá viu e falou, esse carro nunca parou aí. Imediatamente vai ligar para a dona Maria e vai falar, tem um carro parado aí. Ah, é o meu filho que está chegando aqui de São Paulo. Por exemplo, já tranquiliza. Se for um caso suspeito, já aciona a polícia, as forças de segurança, para verificar o que está acontecendo. Passa para cá do carro, tudo sei, para que ele possa ser checado. Então, essa relação de comunidade com força de segurança é muito importante na segurança da cidade. Então, o conselheiro tem esse papel de fazer a integração entre a comunidade e as forças de segurança. Nós temos reuniões mensais, inclusive, para tratar desses assuntos, onde estão presentes todas as forças de segurança e a comunidade faz as suas demandas diretamente para as pessoas, as autoridades presentes. Obrigado pelas informações. Presidente, está aí então, Sandro. A ideia, claro, é sempre prevenir para que esses casos não aconteçam e caso aconteça, então, que a GCM, junto com o Conselho de Segurança e as autoridades de Rio Preto, consigam combater o mais rápido possível, que foi o caso desses homens que já foram identificados. Com certeza. Foi muito coerente, consciente o presidente com relação a isso, até porque a violência está em todas as partes, todos os bairros, todos os microcomércios também, porque a gente tem várias regiões aqui em São José do Rio Preto que tem comércio também bastante atuante, região norte, região sul, porque a cidade não é só a região central, que tem também casos como esse. Como ele disse, são casos isolados, mas a gente quer destacar realmente o trabalho eficiente da GCM, esse monitoramento que proporcionou que essas pessoas fossem identificadas e detidas rapidamente. A gente tem que também brigar para que as leis sejam mais duras com essas pessoas. É que é um caso aí, entra como vandalismo, as pessoas foram presas em flagrante, aí são as leis que fazem com que elas respondam em liberdade, mas conscientes, cientes de que foram identificadas e qualquer passagem lá pela região central, tomara que isso não aconteça mais, as pessoas podem ter uma visão mais diferenciada por parte da justiça. Mas realmente a gente quis dar voz aqui ao representante dos comerciantes para falar como é que está essa sensação. Foi um caso isolado, parabéns à GCM, parabéns à APM, Polícia Civil, toda a força de segurança aqui de São José do Rio Preto. É importante a gente ter um lugar especial para a região central, porque é um local tradicional. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui, porque a notícia não para. Daqui a pouquinho tem muito mais notícias para você. Agora um recadinho comercial. Olha só, agora tem para você. Atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível do supermercado Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor de tudo é que isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom, Meu Rondon! Ó, vamos dando sequência aqui. Tem mensagens aí, Carla? Tem mensagens do público de casa? No WhatsApp do povo aqui? Lógico que tem esse ponto, não abandona a gente. Muito obrigado, ó, coraçãozinho para o público aqui do SBT Interior. Sidney de Aracatuba, manda um beijo para minha mãe, Maria Lúcia, e para a irmã Sidvânia, lá do Estado de Alagoas. Um abraço para vocês, tudo de bom, ô Alagoas! Maravilha! Maravilha! Quem mais? Rebeca de Aracatuba, oi, bom dia! Eu assisto vocês todos os dias, que maravilha! Obrigado aí! Quem mais está com a gente? Sidinha Spinelli de Pindorama, bom dia, Sandro! Sou de Pindorama, assisto seu programa todos os dias, eu e minha neta estamos te assistindo. Que bom, continuem aqui com a gente, tá bom? O programa é de vocês. Mário Dutra de Martinópolis, sou seu fã, desde a outra emissora. Mande um alô para Martinópolis, onde tem o melhor balneário do Estado de São Paulo. Balneário Laranja Doce, já estive lá jogando futebol de areia. Consegui ficar dois minutos na quadra. Não consegui mais. João Leonel de Bilac, bom dia, Sandro Pires! Nós estamos todos os dias assistindo seu programa, parabéns! Aqui é o pastor J. Leonel, aqui sou eu e minha esposa Gislene. Valeu, pastor! Deus abençoe todos nós! Um abraço para o senhor, tá bom? Vamos fazer o seguinte, 11h36. A gente continua no ar com o mais ágil e informativo da nossa região. A notícia chega primeiro aqui no SBT. Tá gostando? Tá gostando? É pra vocês, hein? Ainda hoje, MP denuncia adolescente que provocou acidente com três mortes em Rio Preto por homicídio doloso e também responsabiliza pais por entregarem carro a menor que ingeriu bebida alcoólica e dirigir a 140 km por hora. Não sai daí! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, sempre ao vivo. Agora, 11h39, aqui a notícia não para, é uma piscada, é uma notícia. Uma criança de apenas 4 anos se perdeu em uma mata em Ilha Solteira. Por sorte, ela foi resgatada. Vamos conversar com o Joca Maluli, ao vivo, que traz todas as informações desse caso. É com você, Joca. Bom dia! Bom dia, Sandro. Bom dia a quem nos acompanha. Exatamente esse caso aí que assustou, né, essa família ali, os moradores de Ilha Solteira, aconteceu ontem, no final da tarde, no início da noite. A família, né, a criança que tem 4 anos, uma menina de 4 anos, morava com a sua avó, ali na área rural de Ilha Solteira, no assentamento Estrela. Quem é de Ilha Solteira, ali da região, sabe onde fica esse assentamento, fica próximo, inclusive, das margens do Rio Paraná. Essa criança estava ali na varanda de casa, estava com a avó, passando o dia na casa com a avó, tranquilamente, brincando ali no final de tarde, como toda criança faz. A avó deu um minutinho de distração, entrou dentro da residência, quando voltou para procurar a neta, cadê? E aí que o desespero começou, né? A avó procurou, tentou olhar ali em volta da casa, não encontrava a neta, começou a ficar preocupada. A noite foi caindo, né, foi escurecendo e a avó chamou a ajuda dos policiais militares, porque, afinal de contas, uma criança de 4 anos é indefesa, né? E no caso dessa criança, ela tem, tem transtorno de espectro autista, então a avó ficou duplamente preocupada, até porque estava escurecendo. Os policiais militares, junto com a avó e com as pessoas que moram ali no assentamento, começaram as buscas, foram duas horas, aquelas duas horas que parecem durar uma eternidade para quem tem um filho ou um neto, né, quando isso acontece, mas finalmente, depois das buscas e de muita preocupação, os policiais militares encontraram essa menina. Ela estava já a quase 2 mil metros da casa, já próximo ali da margem do Rio Paraná, e ela estava chorando muito, estava bem desesperada, bem assustada, né, o que é de se esperar. E ela disse que ela se afastou da casa, Sandro, porque tinha um gado ali perto da casa e veio para perto dela, então ela tentou fugir, a hora que ela viu, ela já estava dentro ali da mata e tinha se afastado da casa da avó e não encontrava. Agora, o que chama a atenção, que é muito bonitinho nessa história, é que os policiais só encontraram essa menina porque ela tinha dois cães, dois cachorros, né, dois fiéis amigos que estavam junto dela no momento que os policiais encontraram, e eles estavam latindo muito, então foi graças a esse latido, afinal de contas era no meio ali do mato, e já era noite, que os policiais conseguiram encontrar a menina. A avó ficou muito agradecida, fez vídeos, postou nas redes sociais, autorizou inclusive a polícia a divulgar esse vídeo, bastante emocionada, agradecendo ao esforço da polícia, mas principalmente fazendo um alerta para todo mundo que está na função e na responsabilidade de cuidar de uma criança, que é um minuto de distração para esse tipo de coisa acontecer, Sandro. Com certeza, até porque nessa distração a menina pode ser atacada por um bicho, a gente sabe, região de mata, área rural, tem muito bicho, pode ter uma cobra lá, peçonhenta, poderia ter sido atacada, ou até mesmo caído num buraco, então olha, é por Deus realmente, né, como você disse, é lógico, além de todo o esforço dos policiais aí, mas os cães, os cães têm uma magia, né, eles cuidam mesmo, eles são fiéis, quando eles se dedicam a um dono, eles gostam, né, não tem como fugir disso, você vê, eles quase que ajudaram ali na localização desta criança, então, né, que bom, que bom que foi um final feliz, eu lembro até hoje, quando eu era pequeno, eu fui na praia, primeira vez, é criança, né, tinha acho que sete, oito anos, me perdi da família, fui surfar, achei uma prancha, daquelas de bodyboard, e fui surfar sozinho, olha o risco de morrer afogado, então criança é criança, não adianta, criança quer sair mesmo, então tem que ficar vigilante para evitar problemas como esse, mas que bom, graças a Deus, final feliz e um alerta para todos nós que temos crianças pequenas. Muito obrigado, Joca, obrigado pelas informações, a qualquer momento ele volta aqui no Primeiro Impacto Interior, a notícia que está no ar ainda hoje, cidade da região oeste está em alerta por causa da dengue, o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti está acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, atenção, daqui a pouquinho eu vou falar com os moradores dessa cidade, mas todas as outras cidades tem que tomar cuidado, agora há pouco a gente falou de São José do Rio Preto, onde tem vários casos de chikungunha, chikungunha que também é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, e o zika vírus, esse mosquitinho é terrível, por isso que tem que ter aí um cuidado redobrado, aliás, mês que vem já deve ter vacina aí da dengue, mas enquanto isso a gente tem que prevenir, daqui a pouquinho a gente vai falar desse caso aqui no Primeiro Impacto Interior. E agora um recadinho comercial para você, ó, se essa telinha está aparecendo, significa que tem promoções chegando, sim, a quarta da carne do Proença Supermercados está imbatível esta semana, tem milhares de produtos em oferta, cortes de carnes bovinas, suínas, aves, carvão bebidas, tudo para você preparar aquele churrascão no final de semana e ainda economizar. Então, bora conferir as ofertas? Quarta da carne, Proença Supermercados, tudo com a procedência do açougue do Proença. Ah, ó, e o pessoal da produção está me avisando aqui que dia 27 de janeiro tem o último sorteio da promoção Acelere Sua Sorte com o Proença Supermercados. Então, você precisa aproveitar essas ofertas da quarta da carne e correr para depositar o seu cupom nas urnas. Quarta da carne, Proença Supermercados, o seu melhor lugar para encher o carrinho e economizar muito. Proença Supermercados! Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o Primeiro Impacto. Vamos chamar novamente, convocar a sua participação através do nosso WhatsApp, que já está ali, ó, 17981278656, manda mensagem, foto, vídeo, flagrantes, denúncias, reclamações, sugestões de reportagem. Vicente Santana está aqui com a gente, amo esse programa, escreveu ele, tirou foto aqui da TV, está aqui no cantinho, ó, está escondidinho aqui. Vamos lá, quem mais está com a gente? João de Pereira Barreto, bom dia, Sandro, sou teu fã, estou ligado no programa, sucesso, Deus te abençoe, amém! Abraço do cantor e compositor, John Nascimento, valeu, John! Quem mais? Fia Oliveira de Coroados, boa tarde, Sandro, manda um beijo para a Emily de Coroados, nós assistindo o seu programa todos os dias, olha só que maravilha, olha que carinha linda! Ah, é modelo, hein? Vamos lá, Wagner Mansur de Arassatuba, Wagner e Maria Eduarda assistindo você, Sandro, muito obrigado, viu? Pela companhia, continue aqui com a gente, estou correndo aqui para ver se colocamos mais mensagem, porque está bombando o nosso WhatsApp. João Severino de Martinópolis, bom dia, Sandro, sou seu fã, abraço para todos do assentamento Chico Castro Alves em Martinópolis, um abraço para vocês do assentamento, daqui a pouquinho tem mais mensagens, mais fotos, continue mandando para a gente, tá bom? 11h47 em instantes. Uma fundação educacional de Arassatuba foi alvo de furto de fios de energia elétrica. Esta não é a primeira vez, hein? Em menos de um mês teve outra ocorrência, daqui a pouquinho todos os detalhes para vocês, até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora 11 horas e 50 minutos, obrigado pela sua permanência aqui no SBT, e a notícia é que nós vamos levando até você tudo o que está acontecendo na nossa região, a dengue é uma preocupação, não só aqui em parte do estado, na região noroeste, mas também na região oeste paulista. E tem uma cidade, Presidente Wenceslau, que está em alerta com relação à doença. O índice de infestação do mosquito está acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, por isso nós vamos conversar agora com a Jéssica Tábuas, que vai falar mais sobre esses índices, o que apontam esses números, e o que o município tem feito aí para conscientizar a população, porque é responsabilidade de todos combater o mosquitinho, né? Jéssica, bom dia! Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, esses dados revelam uma situação de alerta no município, viu? A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Wenceslau realizou a avaliação de densidade larvária, que mede o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti na cidade. O resultado nos 15 primeiros dias deste ano foi de 1,5. Essa avaliação tinha sido feita em outubro, pela última vez, e o resultado lá em outubro do ano passado foi de 1,2. Então a gente vê que de outubro do ano passado para os 15 primeiros dias de janeiro deste ano, houve um aumento de 1,2 para 1,5, o que deixa claro todos em alerta, as autoridades e também a população. Após esse trabalho, os agentes então informaram quais os locais onde eles encontraram maior proliferação do mosquito Aedes aegypti. E por incrível que pareça, Sandro, a proliferação está dentro das casas, nos quintais das pessoas, viu? Em potes aí do cachorrinho que coloca água, em garrafas, bacias, latas de tinta. Por isso, então, a gente precisa voltar os nossos olhos, como a gente sempre diz aqui no jornal, para dentro da nossa casa. O presidente Wenceslau registrou, no ano passado, mais de 400 casos de dengue. A gente sabe, né, que a dengue é um motivo de preocupação em muitas cidades do nosso estado, mas no Oeste Paulista a situação é crítica mesmo, viu? A gente sabe que em Presidente Prudente, que é a principal cidade, é a maior cidade do Oeste Paulista, a cidade viveu, no ano passado, uma epidemia da dengue, não é mesmo, Sandro? Foram mais de 36 mil casos e 24 mortes. Então, é um assunto sério, é um problema gravíssimo de saúde pública. E as autoridades, principalmente do Oeste Paulista, têm feito um trabalho aí de reforço para tentar controlar o número de casos. É, e esse índice lavário é o termômetro. E o perigo maior é o que pode acontecer. Isso daí é só o que está indicando lá um sinal de alerta para as autoridades e para toda a população. E a população tem um papel fundamental. Tem muita gente que espera o agente de saúde chegar lá na porta dela para fiscalizar. Ah, pode entrar, mas fiscaliza aí. Poxa, cada um faz a sua parte, vamos lá. É desse jeito que a gente vai se desenvolvendo como sociedade. E é um risco para todos nós, né? E quando uma pessoa não cuida dentro de um quarteirão, ela coloca em risco outras pessoas. É uma latinha que você joga no meio da rua, joga naquele terreno que está baldio lá, o terreno que está vazio, né? No meio do mato, aí chove, vem a água lá e pode fazer desenvolver aí o mosquitinho da dengue. E, como a Jéssica disse, é um problema sério, não só em Vencesal. A gente alerta toda a população, né? Mas cada um fazendo a sua parte. Presidente Prudente, Presidente Pitácio, Presidente Bernardes, outras cidades lá da região, Santo Anastácio, todas as cidades têm que fazer a sua parte, como as cidades aqui da região noroeste também, né? É um dever de todos nós, porque o mosquitinho está aí, provavelmente vai ter vacina, o pessoal está avaliando aí a partir do mês que vem, deve ter vacina contra a dengue no mercado aí, mas até lá a gente tem que fazer cada um a nossa parte, porque é terrível, né? A gente fica olhando, quando tem um mosquitinho na sala assim, a gente não sabe se é da dengue ou se é aquele mosquitinho normal. Mas é o alerta para todos. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. A gente vai dando sequência, porque olha, olha só esse caso. A polícia recebeu uma denúncia de que um homem estaria traficando no Jardim Itapema, em Rio Preto. Aí a polícia montou uma campana, ficou lá na espreita, na frente da casa do suspeito e qual foi o resultado? Conseguiu o flagrante, só que tem algo inusitado. É isso que a Larissa Cruz vai contar para a gente, ela já está aqui posicionada, vai conversar com o delegado. Fala, Larissa. Olha, Sandro, o inusitado é que a droga estava escondida em um saco de ração para coelho. Eu estou aqui com o doutor Lafayette Sanches, ele é delegado titular do primeiro distrito policial aqui de São José do Rio Preto e vai explicar um pouquinho para a gente como foi essa ocorrência. Doutor, como que foi esse flagrante, quais drogas foram encontradas? Bom dia. Bom dia. Esse flagrante veio através de investigações, os órgãos de segurança pública, tem várias informações de vários órgãos estatais e com isso possibilitou nós monitorarmos a pessoa que foi presa, que ele estaria recebendo a droga através desse fato inusitado aí de ração de coelho. Então, essas informações nós começamos a investigar, monitorar a pessoa, o local que iria ser recebido essa droga, tudo. E aí, quando a pessoa teve posse, nós efetuamos o flagrante. São drogas específicas que não são comuns nós encontrarmos diariamente. Nós temos, foram vários tipos de maconha. A primeira é uma maconha conhecida como maconha dry, né? Ela é extraída lá da folha da droga. Depois nós temos ainda a maconha ice, que é uma forma mais potente da droga, que causa mais dependência. E depois a própria folha da maconha mimosa, que é outro subtítulo da maconha. Todos eles que causam dependência química e específica nas pessoas. E onde essas drogas seriam distribuídas? Elas seriam distribuídas aqui na região e na cidade de São José do Rio Preto e para uma classe média alta da sociedade. Esse homem foi preso, então, em flagrante. Para onde ele foi encaminhado e segue em investigação esse caso, né? Sim, com certeza. Nós conseguimos avançar na investigação, tanto a pessoa que teria remetido a droga a ele e para onde também os comparsas que ele estaria utilizando para revender essas drogas. As investigações continuam, o inquérito policial foi instaurado e a equipe de investigadores aqui do 1º Distrito Policial está atenta a isso. Certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui com a gente. Sandro, então é isso, mas um excelente trabalho da polícia que tirou mais um desses aí das ruas de Rio Preto. É, vamos ver por quanto tempo o sujeito fica fora da sociedade. Mas, ó, trabalho eficiente da polícia. Agradeço aí, doutor Lafayette, toda a equipe, parabéns. Imagina só que cara de pau do traficante, né? Eles tentam despistar, imagina só, escondendo a droga lá dentro da embalagem que tinha ainda a ração para coelho. Sujeito nem coelho tem, né? Ah, vai lá, coloca na ração de coelho para tentar despistar. De repente a pessoa, você tem mais aquela ração lá do coelho doidão? Eu quero aquela, dá boa! Nem a coelho, nada, o sujeito quer a droga. Olha só, novamente abrindo aí, ó. Olha lá, a droga, ó. Tem a ração, mas tem o saquinho de droga. É brincadeira. Parabéns à polícia, investigação eficiente que terminou aí com a prisão, detenção aí desse traficante. Muito obrigado, Larissa. Pelas informações, a gente vai dando sequência agora. Um recadinho para você. Atenção pessoal. Olha que notícia boa eu tenho para vocês. É o show de cidadania em Catanduva. Será no dia 27 de janeiro, a partir das 3 horas da tarde, na Praça João Paulo II. Terá serviços de saúde, como teste de glicemia e a orientação médica. Quer dar um tapa no visual? Terá corte de cabelo. A criançada também vai se divertir com os brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. E para animar a galera, muita música. Com Naira Galvão, Paulo Maia, DJ Paulinho. Um grande evento do SBT Interior, com patrocínio da Caixa e Governo Federal. Apoio Prefeitura de Catanduva, Nativa FM e Unimed Catanduva. Não vai perder, né? Coloque na sua agenda. Será dia 27 de janeiro. É diversão para toda a família. Ó, vamos dando sequência aqui, depois desse recadinho, chamando o pessoal de Catanduva, que vai estar lá no evento. Com certeza, porque, olha só, Catanduva, tá, tá, nós estamos, nossa, mas nós estamos bem lá, Carla. Carla é a nossa editora, chefe. Rapaz do céu. Olha, o pessoal falou que lá em Catanduva é primeirão, hein? É primeirão. Tamo junto aí, hein, Catanduva. Vamos lá, vamos agora com o WhatsApp. É isso, tem mensagem? Ah, tem também, Madalena de Talhado. Talhado ou Talhados, hein, Carla? Talhado. Ah, tá certo, Talhado. Porque sempre há essa confusão, né? Bom dia, Sandro Pires, estou te assistindo, parabéns. Estou com a minha gatinha Ariel. Olha só, Ariel, que linda aqui. Olha os bonitos, hein? Próxima. Beto Gomes, de Lavinia. Bom dia, Sandro. Estou todo dia ligado no programa. Valeu, obrigado, Beto. Roberta Carrara, bom dia, Sandro. Você está mais elegante. O SBT fez bem pra você. Olha, você viu, Renatão? Na hora que eu entrei aqui no estúdio, o Renatão falou, rapaz, você está, ó. Valeu, vamos lá, hein? Obrigado aí, viu? Alex, de Penápolis, Laura e Alice, de Penápolis, de férias, assistindo o Primeiro Impacto desde pequenas. Olha só que maravilha. Outro dia encontrei uma pessoa, já adulta. Sandro, eu te assisto desde pequenininha. Ah, eu gostei tanto, mas me senti meio velho, viu? Vou confessar. Valeu, gracinhas elas. Ó, Clésia, de Rinópolis, não perca um dia do programa. Valeu, tirou foto aí do Sandro Pires, ó. É isso aqui, tem muita gente que está perguntando. Ô, Sandro, você fica jogando videogame na hora do programa, né? Você sabe que eu tenho videogame lá em casa. Meu filho pequeno faz eu jogar com ele. Ó, mas isso aqui, ó, está vendo? É o controlinho aqui do que eu estou falando aqui. Tem coisa que não é decorada, então fica passando aqui na frente, no teleprompter. É tecnologia, né? Tecnologia, é isso. Meio dia, dois minutos. Em instantes, um homem de 26 anos foi preso em flagrante por estelionato. Depois de aplicar um golpe em uma idosa e fazer várias compras com os cartões da vítima em um shopping de Aracatuba, tinha tênis, né? Um monte de... ó, perfume, chinelo. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação para você. Até já. Estamos de volta agora, meio dia, cinco minutos. Primeiro impacto interior, enquanto a concorrência sente a pancada derripada. Você fica por dentro da informação. Vem junto comigo nesse horário de almoço. Fundação Educacional de Aracatuba foi alvo de furto de fios de energia elétrica. Vamos acionar agora a nossa equipe de reportagem novamente. Está aqui o Jó Camaluli, traz todas as informações. Ô, Jó, que essa não foi a primeira vez, né? Ainda foi nesse ano ou no ano passado que teve outra ocorrência? Não, Sandro, não foi a primeira vez. Foi há poucos dias. Isso foi no... O primeiro furto aqui na facfeia de Aracatuba aconteceu no dia 26 de dezembro. Um dia relativamente tranquilo, pós-natal. Segundo as imagens aqui do circuito de segurança, o bandido veio aqui, fez o monitoramento da área, o que ele poderia fazer. A fundação funcionou só à tarde e no fim do dia ele veio aqui. Primeiro, no primeiro furto, ele roubou a fiação que atende esse prédio que a gente está vendo aqui nas imagens. Esse prédio que ainda não está em uso, é um prédio que está em reforma, vai sediar um novo curso em breve. Ele fez o furto e com esse furto impossibilitou aqui, acabou interrompendo todo o fornecimento de energia. Nas imagens do primeiro furto, as imagens mostram que ele chegou de bicicleta, pulou aquele portão ali que você está vendo nas imagens, depois ele arrombou o portão de dentro e aí fez o furto. Já no segundo movimento, nesse segundo furto mais audacioso aqui dele, que aconteceu agora, mais recentemente essa semana, ele fez um furto enorme. Isso porque aquela caixa de energia ali bem grande, que fornece energia para todo o prédio, para toda a estrutura aqui da fundação, foi arrombada e ele levou praticamente toda a fiação. Agora, para quem não sabe em casa, essa fiação ela vale muito porque ela é fiação de cobre, então as pessoas vendem ela e usam esse dinheiro aí para sabe-se lá o que, né? Enfim, ele fez todo esse roubo, a fundação ficou completamente sem energia quando chegaram aqui para trabalhar. Esse segundo furto foi registrado já em loco, a polícia veio até o local, fez perícia, está levantando os possíveis suspeitos, enfim, levantando todas as informações. Mas o problema é que daqui a alguns dias, já 5 de fevereiro, as aulas se iniciam e esse é um período que a fundação recebe atendimentos para matrícula e para os interessados. Por isso eu estou aqui ao lado da Simone Pantaleão, que é diretora pedagógica. Simone, é um baita susto, né? Quando a gente pensa que não, ainda tem que lidar com esse tipo de problema desses bandidos. Como que vocês estão fazendo para prestar atendimento para os interessados nas matrículas e rematrículas? Isso, Joca, foi um baita susto mesmo quando a gente chegou. E aí a gente foi buscando soluções, né? A Fé é uma fundação, então ela é representada por um conselho de curadores, o nosso vice-presidente do Conselho, o Coronel Motoka. A gente já entrou em contato com ele, ele já acionou a Polícia Militar, que já veio, fez o BO, registrou, fez o que você acabou de colocar. E aí, depois disso, a guarda municipal já veio e aí já organizou para fazer dois plantões noturnos. Então, tanto ontem como antes de ontem, a gente teve um guarda municipal aqui dentro, né? Para cuidar aí dessa vulnerabilidade que a gente ficou de segurança. Em relação a esses dois dias, a gente ficou buscando uma forma de até resolver a situação e hoje o eletricista conseguiu gerar uma energia através dos dois prédios que tem no fundo, né? Que um é o Núcleo de Prática Jurídica, outro é o Serviço de Atendimento Psicológico. Ele conseguiu puxar essa energia e fazer funcionar a Secretaria e a Mantenedora, que são os dois órgãos que a gente precisa para fazer matrícula e rematrícula dos alunos. Então, agora a gente ficou um pouco mais tranquilo. E aí, o Coronel Motoka falou, o Coronel Borela, que conversou com o Prefeito Utilador e com a Edna Flor também. E aí, a SOSP veio e eles estão fazendo, então, o orçamento para organizar toda a restituição aí dessa energia. E já se sabe qual é o tamanho do prejuízo, não? Nós tivemos três orçamentos diferentes, eletricistas bem diferentes mesmo. Já tivemos orçamento de material que chegou a 30 mil, outro que chegou a 10 e outro que chegou a 12. Então, bem diferentes de mão de obra também. Mas agora está em vinculação aí com a Prefeitura. Eles que vão fazer todo esse levantamento e vão restaurar aí o prejuízo e o patrimônio público, a FEA. Nós temos uma pergunta aqui do Sandro. Sandro, você vê que realmente o prejuízo foi muito grande, né? Os atendimentos estão acontecendo porque a organização conseguiu puxar ali a energia de um prédio que ainda tinha fornecimento. Mas você vê que os bandidos estão cada vez mais audaciosos, né? Você tem alguma dúvida, Sandro? É, e essa questão aí, pelo tanto de equipamento que a pessoa levou, a pessoa tem um conhecimento até. Existiria a relação daquele furto do ano passado com esse? Se é a mesma pessoa e o que eles pretendem fazer para melhorar a segurança aí, né? Para prevenir, para evitar. Porque quando a pessoa for localizada, você diz que tem um monitoramento, tem câmeras aí. Eles pretendem colocar cerca elétrica, alarme, para prevenir casos como esse e a polícia chegar aí a prender os bandidos? Olha, Sandro, então, a gente ainda não tem a informação se o primeiro furto está correlacionado com o segundo, né, Simone? A instituição tem algumas câmeras, mas eles identificaram uma vulnerabilidade, né? Porque eles cortaram a energia e não tinha um backup ali das imagens. Mas a Simone me falou que eles já estão em tratativas, em dirigências ali com a polícia para identificar se tem relação um furto com o outro. E também vocês já estão aqui fazendo planejamento de melhorias na segurança, né, Simone? Isso, isso, Joca. Aí a gente está reorganizando toda a segurança, inclusive em vinculação com a Guarda Municipal, né? Com câmeras que aí a Guarda Municipal já vê de lá, né? Monitoramento que vai direto. A gente já está em contato. Nós estamos tendo todo o respaldo aí da Secretaria de Segurança como também da Prefeitura. Bom, com certeza não é nada agradável, mas se de alguma coisa servir esse incidente, com toda certeza agora a instituição vai estar muito mais segura, né? Com essa vigilância aí em 24 horas, em tempo real da Guarda Municipal de Arassatuba. E a gente segue aqui acompanhando para ver se será identificado quem são os responsáveis e também se tem relação um furto com o outro. Mas só para lembrar, Sandro, que os atendimentos para as pessoas que estão em matrícula e rematrícula dos cinco cursos aqui da FacFé, que são Psicologia, Pedagogia, Direito, Administração, são quatro. Estão funcionando normalmente, então os interessados podem vir aqui e seguir com a sua programação educacional da mesma forma como anteriormente. É, a ocorrência de food fuse está frequente em toda a região. Por isso, você tem que trabalhar bastante a investigação para saber quem está receptando, está comprando esse material, porque só tem quem furta, quem rouba, porque tem quem compra esse tipo de material. A gente vai ficar de cima, né, e acompanhando aí a investigação. Muito obrigado, Joca, pelas informações. Olha, um homem de 26 anos foi preso em flagrante por estelionato depois de aplicar um golpe em uma idosa e fazer várias compras com os cartões da vítima em um shopping de Araçatuba. A Jéssica Tábuas volta aqui no programa para contar essa história para a gente. Jéssica. É, Sandro, esse caso foi ontem à tarde num shopping aqui da cidade e a polícia foi chamada, depois de funcionários de algumas lojas do shopping, desconfiarem da atitude suspeita desse homem, que começou então a realizar compras de valores altíssimos em diversas lojas, tá? Então tinha aí entre os produtos comprados tênis, chinelo de marcas, perfumes importados e muitos outros itens. A polícia chegou a esse centro de compras e esse homem já tinha saído, já tinha fugido ali do local, mas a polícia conseguiu rastrear e descobriu, Sandro, que ele pediu ali um aplicativo, né, de carro e o motorista desse aplicativo pegou esse homem e levou ele para um hotel aqui da cidade. Então a polícia conseguiu chegar até esse hotel ali na hora que o homem viu a movimentação da polícia. Ele tentou se esconder inclusive em um dos quartos que estava desocupado ali do hotel, mas não teve jeito. A polícia conseguiu capturá-lo, levá-lo diretamente para a delegacia para explicar melhor toda essa história. Olha, e o alerta aí até para os comerciantes. Quando alguém chegar eu sei que muitas vezes a pessoa de repente pega o cartão da avó, da esposa, do pai para efetuar compras, mas desconfie, né, desconfie, tente de repente avisar alguém. Sei que é difícil, não é fácil, mas cuidado porque pode ter mais golpistas aí efetuando compras, né, e a sorte aí que ele acabou sendo preso. Parabéns aí aos responsáveis. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Uma ótima tarde para você aí de trabalho. Muito bem, vamos lá com as mensagens do WhatsApp. Você que está participando com a gente, mostrando, mandando mensagem, comentando aqui o conteúdo do programa. Helena Alves, olá Sandro Pires. Alegria de ter encontrado no SBT, acho que é de ter te encontrado no SBT. Eu e meu esposo gostamos do seu programa. Deus abençoe você e sua família. Obrigado, Helena, do fundo do coração. Vamos lá, um abraço para o esposo também. Rodrigo de Aracatuba. Oi, Sandro, manda uma boa tarde aqui para a minha família em Aracatuba. Está ele aqui, do lado. Isto, está aqui do ladinho. Mandou um óculos escuro aí. Valeu, um abraço. Tânia Aparecida do Taboado. Eu e minha família não perdemos um só dia do seu programa. Eu lembro daquela música. Viajando para Mato Grosso. Aparecida do Taboado. Rogério Lima de Aracatuba. Sandro, tudo de bom ao seu programa. Abraço, Rogério. E Elaine, olha lá, passeando lá em Campos do Jordão. E que maravilha, hein? O calorão que está fazendo aqui, a gente sente saudade do friozinho lá de Campos do Jordão, né? Comer aquele fundi lá. E que maravilha. Vamos lá, tem mais? César, parabéns pelo programa, amigo. Agora, mudo sempre de canal. KKK, ah, não mudo. Não muda mais, não. Joga fora o controle remoto. Fica aqui. Valeu. Um abraço, César. Tudo de bom. Meio dia, 15 minutos. Vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais notícias para você. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Meio dia, 17 minutos. Vem com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais notícias. Antes, eu vou abrir a nossa janela da dica comercial. Tudo bem, professora Maria? Tudo bem, Sandro. Olha, vamos falar da Uniterp. Você que está aí me assistindo, sonha em ser um profissional reconhecido no mercado de trabalho? Para ter uma carreira de sucesso, é preciso uma boa formação. É então que entra a Uniterp, com qualidade, que emprega de verdade. E aqui ao meu lado, a professora Maria, que vai falar mais sobre o curso de Radiologia. Seja bem-vinda. Obrigada, Sandro. É isso mesmo. Para você que acha que há quatro anos, cinco anos fazendo a graduação, é muito tempo e eu preciso arrumar um trabalho rápido. Então, a Uniterp tem a solução para você. O curso técnico em Radiologia, ele emprega você em menos de dois anos, porque é um curso que em um ano e meio você já sai formado com uma das melhores remunerações do mercado. Você já imaginou você ter um trabalho, trabalhar oito horas por dia, ter uma média de salário de nove mil por mês? Exatamente. O profissional técnico em Radiologia, ele hoje tem um piso salarial que gira em torno de 3.500 reais, mais 40% de insalubridade. Você vai trabalhar aí quatro horas por dia em um único emprego. Ou seja, se você trabalhar aí num emprego, você ganha um salário de 4.500 reais em dois empregos, você pode fazer oito horas de trabalho e ganhar nove mil por mês. Olha que maravilha, em apenas 18 meses você já sai com a sua qualificação formada como um técnico em Radiologia. E com 25 anos de profissão, você já pode se aposentar. É a chance, né, Sando? É a chance, é o que todo mundo quer, para os mais jovens e também aquela pessoa que de repente está numa função, mas quer trocar, quer ganhar mais. Claro, com certeza. Se você já tem 18 anos ou mais e já concluiu o seu ensino médio, você já pode se matricular no curso técnico em Radiologia. As nossas vagas estão abertas, as aulas vão começar no dia 5 de fevereiro e nós estamos finalizando as últimas vagas para as turmas de fevereiro. Então, entre em contato com o nosso telefone e marque já uma visita na nossa escola ou faça sua matrícula pelo WhatsApp mesmo. Está esperando o quê? Os telefones são fáceis, 17-3302-3500 e o WhatsApp, 1799-107-5080. O endereço, Rua General Glicério, 3330. Se capacite com a Uniterp. Obrigado, professora Maria. Obrigado, Sandro. Muito bem, vamos lá, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. O promotor do Ministério Público, Sérgio Acaiaba de Toledo, decidiu responsabilizar os pais do adolescente de 17 anos que dirigia um carro na noite de 9 de julho do ano passado, 2023, no bairro São Deocleciano, em Rio Preto. Acidente que matou três adolescentes. O Lucas Piccolo volta aqui no programa trazendo as informações a respeito desse caso, essa decisão. Lucas, é com você. Sandro, o promotor do Ministério Público definiu a responsabilidade para os pais desse menor infrator de 17 anos justamente porque eles facilitariam o acesso do veículo para o filho, né? E a princípio eles negaram que facilitavam, mas claro, toda uma investigação foi feita e eles descobriram, confirmaram, né? Que sim, esses pais facilitavam o acesso ao veículo. Então o jovem utilizava ali o veículo várias vezes, né? E usava, como a gente viu no dia do acidente, atingindo aí, passando, ultrapassando o limite de velocidade da via. Em uma dessas aventuras dele, então, ele acabou causando esse acidente. Ele estava dirigindo a 140 km por hora em uma via dentro da cidade de Rio Preto, onde o limite de velocidade era 60 km por hora. Além disso, ele também estava embriagado. Depois do forte impacto, ele que bateu um carro dos pais em uma parede de uma loja de tintas, né? O carro pegou fogo imediatamente por conta da força desse impacto. Duas adolescentes, duas meninas adolescentes morreram ali no local dos fatos mesmo. Outro jovem conseguiu ser socorrido. Foi encaminhado para o hospital de base de Rio Preto. Ficou três meses internado, mas também não sobreviveu, não resistiu aos ferimentos, morreu dentro do hospital. O condutor do carro também ficou internado, esse menor infrator, um tempo internado, mas esteve alto. O estado de saúde dele, hoje em dia, é estável, mas ele sofre sequelas, então, desse dia 9 de julho de 2023 até hoje. Inclusive, ele precisa do auxílio de parentes aí para conseguir realizar atividades do cotidiano. O outro, eram cinco no carro, as duas meninas morreram, né? Mas esse jovem também que acabou perdendo a vida, o menor infrator, que teve sequelas graves, e o restante, o outro jovem, que estava no banco de passageiros, inclusive, no dia do acidente, ele teve ferimentos leves, ficou um tempo internado também, teve alta. Hoje ele sofre sequelas leves. Esse acidente foi o que menos foi afetado e o que menos teve a vida afetada. Então, um acidente que deixou cinco pessoas aí gravemente feridas, infelizmente, três delas acabaram morrendo. Os pais foram responsabilizados pelo Ministério Público por esse acidente, porque eles liberavam, eles facilitavam o acesso do menor infrator a esse veículo. Cabe também a gente lembrar, Sandro, que o adolescente que estava dirigindo o veículo, ele foi representado por homicídio doloso, que é quando tem a intenção de matar, porque ele sabia dos riscos desse acidente, já que ele estava muito acima do limite da velocidade da via e também estava embriagado. Ele sabia desse risco e, infelizmente, aconteceu. Infelizmente, isso daí, Lucas, é um alerta para toda a sociedade. Até porque o Ministério Público comprovou que os pais facilitavam o acesso dele ao veículo. Não foi só uma vez. Ah, o menor pegou a chave escondido, porque isso daí poderia ter acontecido. Ah, pegou escondido, saiu com o carro, os pais estavam dormindo. Não, porque tinha várias fotos nas redes sociais, na época, inclusive eu acompanhei esse caso, várias fotos do jovem na direção do carro, conduzindo, e achando que isso daí era até bonito. E até os pais achando, ah, meu filho cresceu. Cresceu, mas não tinha autorização para conduzir, não tinha habilitação. E colocou outras pessoas em risco, como foi o caso aí, que acabou na morte de três adolescentes. Eu acho que é um alerta para toda a sociedade. Eu tenho filhos, tenho três filhos, dois já maiores de idade. E para pegar carro só depois de maior de idade e com habilitação. Eu acho que até mesmo depois de habilitar já é um risco, não é verdade? Para todos nós, eu quando o meu filho, eu tenho uma filha casada, um filho que está solteiro, vai sair, eu falo, filho, cuidado, é habilitado, é cuidadoso na condução do veículo. Eu falo, cuidado, filho, as ruas aí são perigosas. Agora imagina, se não tem habilitação, pelo amor de Deus, gente, não vamos dar o carro, Ah, por que não? Ele já tem juízo, ele já sabe conduzir, mas não adianta, não tem aí autorização. E mesmo assim pode acontecer um acidente como esse. A gente tem que orientar os nossos filhos para o resto da vida, não é verdade? Eu perdi os meus pais, mas eles me orientaram até outro dia. Minha mãe estava viva há quatro anos, faleceu, até agora ela me orientava. Cuidado, filho, quando vai sair, segue dentro da linha, segue o que determina as leis. Porque as ruas, o mundo aí fora é bastante perigoso. E se a gente não souber conduzir, até para a gente, evite beber e pegar o veículo. Na verdade, não faça isso, é um risco. Mesmo que ninguém pegou até agora, mas um dia pode acontecer um acidente, infelizmente, ou você matar alguém ou se matar. Então, muito cuidado, é um alerta para toda a nossa sociedade. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Estamos chegando no finalzinho, mas dá tempo de mostrar a sua mensagem. Obrigado. Como é que estava hoje, ô Carla, o nosso WhatsApp? Bombou, nossa, menina está com o dedo, quem comanda aqui, o WhatsApp está com o dedo até, ó. Vai ter que tomar analgésico. Maria Guapiaçu, bom dia, Sandro. Estamos assistindo o seu programa, Maria e Lívia Helena. Olha só, fez até uma montagem para mostrar para a gente. Quem mais, quem mais está com a gente? Doutor Regis de Arassatuba. Bom dia, Sandro, almoçando. Só um pouquinho assistindo vocês, abraço. Rapaz, ó, tá tudo de Arassatuba. Olha o tamanho do prateiro. Ó, coloca na tela cheia, Luizinho. Quem que bate uma marmita dessa? Eu conheço alguém da minha equipe aqui que também bate uma marmita dessa facilmente, né? Alguém que é de Arassatuba e está passando uns dias com a gente aqui. É o Lucas. Se bobear e come duas dessas. Próximo, vamos lá. Roger de Pirapózinho. Abraço a você e toda a equipe. Roger e Ângela. Valeu, felicidades para o casal. Quem mais? Daniel Matias de Jales. Olha só, foto bonita. Boa tarde, Sandro Pinto. Te desejo muita sorte nessa nova jornada no SBT. Que Deus te abençoe sempre. Abraço, meu amigo. Valeu, cuidado com os cavalos aí, vocês descerem. Está na mira deles. Enan Henrique, de General Salgado. Gosto muito do programa, sou seu fã. Aí na foto é minha esposa Daiane, o Lucas e o Brian. Valeu, obrigado, viu? Pela companhia, sempre. Luiz Carlos de Guararapes. Sandro Pires, não perca o seu programa. Chega a ripa. Isso. É a ripa que não é para incentivar alguém. É para dar um basta. Chega. Chega de tanta sacanagem por aí que o povo não aguenta mais. Pompeia de Jaci, boa tarde, Sandro. Parabéns pelo seu programa. Nós amamos. Que Deus abençoe muito. Verdade, você está mais elegante. Estou começando a me achar aqui, hein? Tem mais um aí, ô Carla? Tem. Sueli de Aracatuba. Manda um abraço para o meu filho, o Lucas Rodrigo. Te assiste todos os dias. Obrigado. Obrigado. Valeu pelo carinho. Meio-dia, 28 minutos? É. Ah, quase 29. Eu queria agradecer a sua audiência, a sua companhia, de toda a família, né? A gente vê aí, é criança, até criança de berço. A mãe, a criança, quando está chorando, coloca na frente da TV para ficar assistindo o Sandro Pires. A criança para. A criança começa a dar risada. Meus amigos idosos, toda a família que nos assiste aqui da região, você que está voltando aí para o trabalho, você que está aqui com a gente, vamos lá. A gente encerra o primeiro impacto de hoje. A gente encerra o primeiro impacto de hoje.